Música Desde que eu decidi que quero medicina, minha vida virou uma loucura Eu já vou, tá? Mamãe? Tô morrendo de pressa, beijo, tchau Passa lá em casa, mamãe Não esquece de pegar cacau depois pra mim, tá? Tchau, mãe, tchau Cara, como que você consegue? Sério Faço terceirão de manhã e pré-vestibular de tarde Eu sei Tarde, beijo, amanhã? Aham, não sei Nem tempo pros amigos eu tenho mais Namorar então? Ixi Eu tenho um pouco de inveja da Bia Ela já sabe o que ela quer, tá estudando um monte e eu aqui Não faço a menor ideia do que quero da vida Cara, tô indo nessa Ah, mas aí, Douglas, você vai pro curso hoje mesmo, bora pro pico Cara, se eu não for, meu pai me mata Ah, você é dessa vida, meu Se eu escolher arquitetura ou pro meu pai largar do meu pé Queria ser que nem o Caio Não tem nem pai nem mãe em casa pra encher o saco Eu vim de Blumenau pra cá pra tentar me concentrar um pouco mais Lá era muita distração e passar pra engenharia mecânica não é fácil Tá bom, mãe Eu já fui... eu já fui... Mas é como se não tivesse saído de casa Oi A diferença é que eu posso desligar a minha mãe Digo, o celular Tchau, tchau, mãe Tchau Ai, meu Deus do céu Tava na hora, né? Não, é Tava na hora, né? Ah, e eu moro com o Murilo Que é um figura Ele vive esquecendo a chave Oiê Oi Ei, ei, ei Se liga que é animal isso que eu consegui ontem no final da aula Mentira Sério que o professor topou assim de boa? Aham E eu falei com a direção sobre essa ideia e todos vão fazer Cara, que irado isso, hein? Mas, quando é que a gente começa o blog? A gente começa ontem Olha só Então, a ideia é essa A gente tem essas sessões com dicas pra galera Uma parte de vídeo diário nosso E tem a sessão de vídeos com dicas dos professores Eu ainda não postei esse que eu mostrei Mas, na página inicial, já tem os nossos Olha só Bom, eu acho que eu quero medicina desde sempre Eu adoro essa coisa de corpo, sangue, doença É meio macabro isso, né? Mas me fascina, juro A verdade é que eu não tô seguro de nada do que eu quero Eu acho que tu devia terminar o teu colégio Ter mais um ou dois anos de experiência Tipo, saca? Cara Eu sou muito lindo, sério Sério, eu sou muito lindo Ai, Doug, para de se achar Bota aí o teu, Caio Ah, não Esse a gente passa Eu venho aqui dizendo que foi o curso que me escolheu Sabe quando você se encaixa numa coisa? É isso E aí? Cara, dá pra pensar em umas coisas bem legais Eu mesmo posso postar umas coisas sobre não saber o que fazer Bem minha cara, né? É uma ideia Certeza que tem um monte de gente que nem você E vai rolar uma divulgação, né? Hoje mesmo eu mando uma página no Facebook pra mostrar pra todo mundo Eu tô super animada Eu tô falando com uma galera de uns blogs maiores pra ver se eles dão uma força Cara, o Ternoff tem tudo pra bombar Ah, é tão legal ter um projeto acontecendo, né? Quero ver a gente dar conta de tudo, hein? Dá sim, amor Sempre se arranja um tempo pras coisas É igual todo mundo diz O que que se faz de meia noite às seis, né? Bora? Bora Eu faço pré-vestibular desde o começo do ano Eu quero medicina, né? Eu tenho que estar bem preparada, senão... Mais um ano na cabeça Já pensou? A verdade é que eu não tô seguro de nada do que eu quero Velho, eu tenho 18 anos É muito cedo pra escolher o que eu quero pro resto da vida, saca? Tô meio nervoso, na real Sei lá, tá chegando a reta final, né? Quero focar só nisso Acho que a parte mais difícil é achar o equilíbrio Mas é pra isso que eu tô aqui, né? Pra ter esse suporte Eu tento levar a sério Mas acho que enquanto a gente não define o que que é meio difícil Eu tento mais pela vida do que por mim Equilíbrio Essa é a palavra certa Estudar é preciso Mas a gente só não pode deixar de viver Estudo é fundamental, claro que é Mas extravasar também faz parte Com o coração Te encontrar Tento te encontrar Tudo faz sentido Quando eu vejo em seu olhar Não desista do seu sonho Acredite em você Não deixe que a tristeza Tome conta do seu ser Não desistir Não desistir Não se entregar Não desista do seu sonho Acredite em você Não deixe que a tristeza Tome conta do seu ser Não desistir Não se entregar O tempo mostra as pessoas